O que nós vivenciamos ontem aqui no município foi o que a gente chama de um vendaval, uma tempestade, uma célula. O que acontece? Chegou uma nuvem, uma condição de nuvens muito forte, com muito baixa pressão, chegou a quase 80 graus negativos nesse volume de nuvens e quando chegou aqui, em cima da área urbana, o que acontece? Encontra aquele bolsão de ar quente, a gente já tinha conversado a respeito disso, e o que acontece? Quando a gente encontra esse bolsão de ar quente, ele simplesmente cai. E essa célula, ela cai totalmente desorganizada, provocando tanto a chuva muito forte, como o vento muito forte. E os bairros, igual a que é mais atingidos, como a Gávea, são lugares mais altos. A parte aqui do outro, o bairro da Gávea, o recanto verde, patrimônio São José, aeroporto, Gaspar, bairros universitários. Então, são os locais onde essas células atingiram com maior ferocidade. Principalmente, árvores, provocando queda de árvores, galhos, muita cobertura de residência. Telhas e a própria estrutura metálica, elas saíram, caíram na rede elétrica, provocando aquele emaranhado. A rede elétrica, por volta das 5 horas da tarde, 5h30, ela caiu em quase 20% do município. Nós chegamos a ter 19 mil munícipes sem energia, segundo os cálculos da Energiza. Mas, até as 8 horas, praticamente 99% disso já tinha sido reposto. Hoje, se não me engano, nós ainda temos, em torno de umas 300 famílias ainda, que podem estar sem energia. E que a Energiza, tanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, estão em Densur, não posso esquecer de falar isso, que é importante, a espinha do Otsal, estão em trabalho de limpeza, corte de árvores e galhos, para que seja restabelecido essa condição de energia nessas casas que ainda estão faltando. Termos de chuva, milímetros, você tem para nos passar e a força do vento? Meu amigo, nós tivemos aqui, com certeza, em torno de 45, chegando a 50 milímetros de chuva. É bastante água. Agora, a respeito do vento, nós tivemos um problema na nossa estação meteorológica, e ela não mediu o vento, mas já entramos em contato, inclusive, com a Energiza, que está entrando em contato com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INSS, para a gente poder estar atualizando isso. Mas eu desconfio aqui pela terrível experiência que nós temos aqui, que ele deve ter ficado em determinadas situações, em determinadas partes, entre 80 e 100 quilômetros por hora. Para as próximas horas e para os próximos dias, tem algo assim já previsto, de chuvas, final de tarde e tudo mais? A condição, ela existe. Hoje mesmo a gente tem condição, apesar de que, felizmente, com a temperatura baixando, nós estamos um pouco, um clima um pouco mais fresco, isso diminui muito o risco de tempestade. Então a gente já não corre o risco de ter aqueles ventos fortes, aquela chuva muito forte, mas nós ainda temos para hoje alguma coisa de chuva que pode ser entre 10 e 15 milímetros, em torno disso, é o que diz os modelos. E nós, na Defesa Civil, já estamos monitorando para a semana que vem, lá para o dia 7, 8, quinta, sexta-feira, mais uma chuvinha, que ela pode sim, esta, vir novamente com força, porque teremos uma estiagem durante o início da semana, e essa estiagem aumenta a temperatura na área urbana, e quando vem a chuva, ela vem forte.